Estamos aqui com o vereador Márcio Vinícius do PSD. Márcio Vinícius, eu li em algum jornal aí que você é pré-candidato a prefeito de Rolândia. Correto, Farina. Nós, o partido, decidiu nos colocar aí como pré-candidato e nós estamos aí, né? Fomos aí, já estamos aí numa pré-campanha aí, já levando para as lideranças aí, para as nossas bases, né? A nossa pré-candidatura. Vamos ver se nós conseguimos aí agregar aí os apoios necessários para a gente oficializar ela num tempo oportuno ao ano que vem, né? O Márcio Vinícius quer dizer então que para a vereador você não sai mais? Não, a gente já cumpriu nossa missão na Câmara, aos quatro anos. Nós aprendemos muito, conseguimos realizar bastante ações, né? Mas na Câmara a gente já entende que a nossa missão já acabou e, aliás, vai acabar o final do ano que vem, né? Mas a gente agora, fomos escolhidos aí a estar lançando o nosso nome para um cargo majoritário. As pessoas também estão pedindo, né, Farina, uma renovação, uma terceira via e é por isso que o partido decidiu nos colocar como pré-candidato. Ô, Márcio Vinícius, e o que você pode falar para nós do seu aprendizado na Câmara? Foi uma experiência positiva, negativa, como é que foi? Assim, foi uma experiência positiva porque nós aprendemos muitas coisas nesses quatro anos, né? De como funciona um pouco a parte administrativa política da cidade, né? Como funciona o trâmite das leis, a questão do orçamento, a questão que envolve toda a parte política administrativa. Então, com certeza foi uma aprendizagem. A gente ficou muito feliz de participar nessa legislatura, de ter o apoio da população no nosso mandato e a gente aprendeu muito. Tenho certeza que a gente vai poder contribuir se a população nos premiar com a sua confiança na eleição do ano que vem. Ô, Márcio Vinícius, mas é muito difícil ser virador de oposição, né? Com certeza. Vocês trabalharam sempre com minoria lá. É muito difícil, você sempre está na minoria, você sempre é rifado, né, das algumas ações do governo. Mas a gente conseguiu demonstrar que nós podemos fazer uma oposição qualificada, propositiva, não aquela oposição rancorosa, mas nós fizemos uma oposição que pudesse apresentar algo diferente. Acho que por isso que nós ficamos felizes, apesar de ser minoria, apesar de não ter as nossas reivindicações atendidas pelo Poder Executivo, mas nós conseguimos mostrar para a sociedade que também tem que ter a parte oposição, porque é um sistema de freios e contrapesos da administração pública. Ô, Márcio Vinícius, e esse projeto polêmico aí da venda dos 39 lotes de áreas institucionais do município, você é favorável ou contra? Eu sou totalmente contrário, Farina, desse projeto. Já me manifestei na Câmara na última sessão. Eu acho que isso, o Holandes está perdendo um tempo muito grande debatendo esse tipo de projeto. Nós poderíamos estar nos preocupando com a questão da saúde, com várias outras questões, e estamos perdendo tempo com um projeto desse, que não tem, no meu ponto de vista, a mínima eficácia. Você vender 39 terrenos públicos, isso não é a vontade da população. Ali precisam ser construídos postos de saúde, praças, parques infantis, e vamos estar perdendo um terreno, que amanhã ou depois nós podemos estar conseguindo emendas, no orçamento da União, para conseguir viabilizar algo bom e produtivo. Sem contar a questão que quando o cidadão compra o seu terreno, ele já paga esse terreno na sua fatia do teu lote. Então, quer dizer, está desvalorizando. Um bairro que não tem uma área institucional, ela desvaloriza, não tem como você levar a estrutura governamental para aquele bairro. Então, é uma pena, uma lástima, eu sou totalmente contra. Espero e tenho fé em Deus que esse projeto não possa vigorar e ter a sua validade. Muito obrigado, Márcio Vinicius, e boa sorte aí na sua carreira. Eu que agradeço, Farina, a oportunidade, agradeço ao povo de Rolândia também, que tem prestigiado o trabalho lá na Câmara, de todos os vereadores, e estamos aí, colocando o nosso nome à disposição, e para ver o que a população decide, o que aquela população espera dos próximos anos aí, das próximas gestões. Muito obrigado. Obrigado, hein. Obrigado.